Também para a zona de classificação da Libertadores. O verde mudou de tom. Verde de limão, né? E a cor ilumina o Palmeiras. O time cria boas chances. Nesta Edmundo faz o mais difícil e erra o mais fácil. No dia em que o Palmeiras estreou um novo uniforme, um velho conhecido acabou sendo o grande destaque do jogo. Edmundo não marcou um golzinho sequer. E mesmo assim foi fundamental na vitória sobre o Goiás. Ele começa a jogada que passa por Caio. Chega em Maquelele, que chuta prensado. E cai no pé de Francis, que manda para o gol. Veja por este ângulo que no meio do caminho havia Edmundo. Além de ter sido obstruído pelo Edmundo, ele estava impedido. O árbitro e o bandeirinha que tem que ver se a participação é ativa ou passiva. Não sou eu, eu tenho que comemorar. Edmundo não desiste. Ganha jogada, avança, olha para a área e passa consciente para Caio fazer o segundo. O atacante ainda arma essa jogada. Gustavo cruza e no duelo Max e Arley, melhor para o goleiro do Goiás. Edmundo sente dor. O joelho tira o atacante mais cedo do campo. Nada de mais grave. Foi uma noite em que o velho atacante e o novo uniforme combinaram muito bem. O joelho tira a limão! Vamos, vamos, vamos! Tchau.